Música 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 Esse indivíduo Que no passo não está em um lugar Não cabe esse fome, não Música Este é o professor Na escola Paz, não me copia Nenhum, linguagem, se não me copia Música E eu, e o que é Paz? E aqui Paz Paz E ganhar a paz E para E para fazer direito E para a escola E se foi uma coisa que está direito E para o povo E para o povo assim, outras coisas Nomes de paz Não cabe esse verão, não cabe esse nada Não cabe esse violência Nomes de paz Música 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 Música